Escuta aí mulher, Robertinho que tá cantando Escuta aí mulher, DJ Wallace lançando Bota a calcinha pro lado, aí piranha, você tá gostando? Vai, bota a calcinha pro lado, aí piranha, você tá gostando? Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, as piranhas gostando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica entrando, pica tá entrando Pica tá entrando, as piranhas gostando Fica entrando, fica tá entrando Fica entrando, fica tá entrando Fica entrando, fica tá entrando Fica tá entrando, fica tá entrando É o Alance de Cuiabá O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Escuta aí mulher, Roberto que tá cantando Escuta aí mulher, DJ Ouala se lançando Bota a calcinha pro lado Aí piranha, você tá gostando? Bota a calcinha pro lado Aí piranha, você tá gostando? Fica entrando, o picar tá entrando Fica entrando, o picar tá entrando A mão no joelho, empina um pouquinho, olha pra trás, mulher tá gostando? Fica entrando, fica tá entrando, as piranhas gostando Fica entrando, fica tá entrando, as piranhas gostando É o Alassi de Cuiabá O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão